Glória a Deus, queridos, nós estamos na penúltima terça-feira de agosto e também a penúltima mensagem da série sobre a nossa confissão de fé e no mês que vem nós entraremos no mês da dependência setembro para o Brasil é o mês da independência, mas para nós vai ser o mês da dependência na sexta-feira, dia 1º de setembro, nós iniciaremos aqui num culto, às 20 horas, um propósito de jejum e a cada semana nós como igreja faremos um propósito de jejum diferente porque setembro vai ser marcado como mês de busca e dependência do Espírito Santo então eu quero encorajar você igreja, todos vocês a participarem do propósito que a gente vai colocar aqui juntos como igreja a gente vai participar junto, vai orar junto, vai buscar junto e vamos alcançar um novo nível espiritual em nome de Jesus, amém? neste sábado nós teremos a nossa escola para pastores e líderes, às 14 horas, tá? você que é pastor, líder e voluntário, obreiro nessa casa, você não está convidado, você está convocado a vir a sua presença aqui é mandatória, obrigatória, tá? e você que ainda não serve na nossa igreja, mas deseja estar nessa escola, venha também, participe conosco você será bem-vindo, é gratuito, você pode chegar aqui no sábado, às 14 horas, amém? vamos para a palavra do Senhor, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5 e já se coloca de pé, glória a Deus, para a gente ler a palavra do Senhor Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim o texto sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a... não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações próximo, versículo 4 a perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo, estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova, mostra o seu amor, evidencia o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da ira porque se nós, sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação Senhor abençoa essa noite fala conosco enche-nos o teu Espírito Santo em nome de Jesus amém e amém pode se sentar vocês estão bem gente? graças a Deus estão quietos hoje até achei que eu estava em outra igreja não estou na minha igreja não o povo está muito quieto queridos hoje nós vamos falar sobre Jesus é a expressão do amor de Deus então na semana passada nós falamos que Deus é amor e hoje nós vamos falar que Jesus é a expressão do amor de Deus e como isso está na nossa confissão de fé está assim nós cremos que Deus é amor e Jesus é a expressão deste amor então se a gente for olhar para o contexto que a gente tem vivido hoje como é que as pessoas demonstram amor hoje em dia elas dizem eu te amo elas compram presentes elas fazem alguma coisa tem até um livro muito famoso escrito pelo Gary Chapman que fala sobre as cinco linguagens do amor quem aqui já leu? quem é casado sempre gosta de ler para descobrir qual é a linguagem do amor do outro a sua própria linguagem do amor é muito interessante ele traz essas cinco linguagens tempo de qualidade toque físico presente palavras de afirmação e atos de serviço e aí eu refletindo sobre o amor de Deus e refletindo sobre as cinco linguagens do amor eu parei para me questionar qual é a linguagem de amor de Deus como que Deus comunica o seu amor e como que Deus gosta de receber o amor por parte daquele que o serve e que o serve qual é a linguagem do amor de Deus e analisando as escrituras eu vejo que a linguagem do amor de Deus é o sacrifício Deus em toda a história revela o seu amor ou pede que os seus seguidores demonstrem amor a ele através de sacrifícios então quando Adão e Eva pecam Deus faz o sacrifício de um cordeiro para cobrir a iniquidade de Adão e Eva depois Abel e Caim já entendem o princípio do sacrifício porque eles já sacrificam ao Senhor e aqui não havia religião quando Deus quer provar a fé de Abraão quando Deus quer provar que Abraão de fato o amava e cria nele o que Deus pede de Abraão? um sacrifício Deus fala Abraão entrega o seu filho aquele filho que eu prometi para você aquele filho da sua velhice faça este sacrifício mas aí quando Abraão sobe no monte Deus provê para Abraão o que? um sacrifício também um cordeiro que estava preso ali num arbusto quando Deus ele olha e ele quer falar com Israel o que ele pede de Oseias? um sacrifício ele diz abre mão do seu ego abre mão daquilo que você quer viver da sua vida e case-se com uma mulher de prostituição porque eu quero falar com o meu povo quando aquele jovem rico quer encontrar a vida eterna o que Jesus diz para ele? se você quer ser completo vai e faz um sacrifício vende tudo o que você tem entrega aos pobres e me siga quando Jesus diz aquele que quiser vir após mim aquele que diz que me ama e quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga então a linguagem do amor de Deus é a linguagem de sacrifícios mas entenda uma coisa Deus não vai exigir nada de nós que ele já não tenha entregado antes então quando Deus pede a Ana que entregue Samuel é porque foi o próprio Deus que já tinha entregado o próprio Samuel a Ana Deus não pede que a gente faça por ele algo que ele já não tenha feito por nós então desde antes do início dos tempos Deus já havia preparado um sacrifício vamos ler lá a primeira carta de Pedro capítulo 1 versículos 18 a 20 primeira carta de Pedro capítulo 1 versículos 18 a 20 diz assim segundo a perdão estou em Tiago Pedro aqui 18 sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós então irmãos fica muito claro nas escrituras que antes de haver luz houve cruz o Senhor já separou o cordeiro antes mesmo de criar a terra então antes mesmo de te criar Deus já havia criado um caminho para te redimir e esse caminho passa por um sacrifício um cordeiro que é imolado antes da fundação do mundo e aí Paulo escrevendo aos romanos olha o que ele diz lá em Romanos 11,32 vamos ver lá olha só porque Deus porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência ou seja Deus colocou toda a humanidade debaixo de um jugo de desobediência começado lá em Adão para quê? para mostrar de misericórdia de misericórdia para com todos aí eu imagino as pessoas falando assim que doideira é essa? o próprio Deus coloca os homens sob um jugo de desobediência para que ele possa o mesmo Deus que colocou esses homens debaixo da desobediência possa mostrar a sua misericórdia e livrá-los desse jugo aí é por isso que no versículo 33 Paulo começa a dizer ó profundidade das riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos o que que Paulo está dizendo? não tenta entender só entenda que há uma profundidade do conhecimento de Deus que nós não vamos entender mas a gente vai viver isso através da fé então irmãos não queira entender a forma como que Deus demonstra o teu amor mas pare para pensar se não fosse pelo pecado a gente jamais conheceria a profundidade do amor de Deus porque se a gente não pecasse nós não precisaríamos de Deus e nós não conheceríamos o teu amor seríamos independentes em nós mesmos mas aí o que que Deus faz? Deus permite que a iniquidade entre no mundo para que a gente possa conhecer a profundeza do seu amor para que a gente possa conhecer a altura a largura a profundidade desse amor para que plenamente a gente saiba que existe um Deus que por amor a nós é capaz de sacrificar o seu único filho e agora para demonstrar esse amor a palavra o verbo de Deus como diz João que estava no princípio ele agora se torna um ser humano é incrível porque João quando ele escreve não o seu evangelho mas a sua carta ele diz aquele que nós vimos nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos tocaram João ele está impactado pela forma como Deus demonstra o seu amor através de Jesus João está dizendo ele é a clara expressão do amor de Deus nós não estamos aqui falando de uma fábula nós estamos aqui falando de um amor que foi materializado em uma pessoa que nós não ouvimos falar nós vimos nós ouvimos a sua voz nós o tocamos nós tocamos o amor de Deus através de Jesus porque ele é a exata expressão desse amor então como que Deus manifesta o seu amor à humanidade através de Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna é a forma de Deus expressar o seu amor é Jesus então meu irmão você quer se sentir amado olhe para Jesus olhe para o que ele fez por você e aí Paulo em Romano 5 ele traz muito bem essa perspectiva da forma como o amor de Deus ele trabalha através de Jesus ele começa no capítulo 4 ele diz assim o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação como que Deus expressa o seu amor em Jesus ele permite que o sangue do seu filho seja derramado para te purificar dos seus pecados e te tornar justo porque ser justificado é ser tornado justo é como se a gente entrasse em um tribunal e todas as acusações todo o caso da promotoria estivesse apontando para a nossa condenação mas aí não vem um advogado dizer assim ele não é culpado vem um advogado dizendo eu vou ser condenado no lugar dele então pode mandá-lo justificado para casa porque a condenação dele eu tomo sobre mim essa é a expressão do amor de Deus ele nos justifica ele nos torna justos ele pega algo que a gente não merece e coloca em nós agora quando Deus olha para nós ele não vê os nossos pecados mas ele vê o sangue de Cristo nos cobrindo ele vê o sangue do seu filho que nos purifica de todo o pecado e aí Paulo fala que é através da fé neste sangue que nós entramos nessa graça então há uma porta de entrada para a graça de Deus não é porque é graça que qualquer um recebe não tem uma porta de entrada e essa porta de entrada se chama fé quem não crê não pode usufruir da graça salvífica de Deus porque os teólogos dividem entre graça geral ou graça comum e a graça salvadora a graça que salva então a graça comum todo mundo experimenta todos no mundo estão experimentando a graça comum tem muitas coisas a usufruir mas a graça da salvação só experimenta aqueles que creem no sacrifício de Jesus a graça de ser tornado justo de ser justificados só recebemos através da fé e em Jesus nós só não somos justificados mas nós somos também aperfeiçoados porque Paulo diz assim nós nos gloriamos nas tribulações cara quem se gloria com problema se acorda feliz estou cheio de problema coisa boa mas Paulo diz é nesse lugar da tribulação que nós nos gloriamos porque Paulo entendeu que através da pessoa de Jesus a tribulação se torna um aperfeiçoamento porque ela pode te fazer mal num primeiro momento ela pode tirar sua paz mas ela vai se tornar uma lição porque o cristão quando não vence ele aprende o cristão quando não ganha ele entende alguma coisa do Senhor por isso que a gente é mais que vencedor porque tudo a gente ganha se a gente não vence a gente aprende tudo coopera para o nosso bem então Paulo diz eu me glorio nas tribulações porque ela vai produzir algo em mim paciência perseverança sabe o que a perseverança vai fazer? vai me dar experiência e a experiência não traz confusão quando a gente vai caminhando com Jesus aquela tribulação lá atrás que tirava a nossa paz já não tira mais porque a gente está ganhando experiência e aí a gente entende que o amor de Deus não se manifesta quando está tudo bem só não Deus me ama porque na minha vida não tem problema quando eu estou com problema é porque Deus não me ama mais não quando a gente vai adquirindo experiência a gente entende que o amor de Deus como Paulo escreve em Romano 5 é manifestado através da presença do Espírito Santo em nós por que que Jesus vai para a cruz ele diz para os seus discípulos eu tenho que ir porque se eu não for o Espírito não vem então Jesus manifesta o seu amor se sacrificando para que o Espírito agora possa estar em você te convencendo todos os dias e te levando para uma esperança eterna meu irmão o amor de Jesus é manifesto em cada passo que damos em cada tribulação que passamos em cada problema que enfrentamos em cada dificuldade em cada lágrima porque cada vez mais nós vamos entendendo que o amor de Deus ele é imutável porque ele é manifestado através do Espírito Santo que já está dentro de nós e aí Paulo ele escreve o seguinte o amor de Deus que é expresso em Jesus ele não se manifesta na sua vida no seu momento de força Jesus não é intervalo de futebol que só está nos seus melhores momentos Jesus está nos piores momentos da nossa vida também porque eu acho interessante o paralelo que João faz porque lá no capítulo 2 Jesus está em um casamento e o casamento gente é sempre um dia especial seu casamento pode ter entrado em crise no outro dia mas você lembra da cerimônia com tanto carinho ai estava linda de noiva as mulheres estava linda de noiva meu Deus que dia que foi meu casamento aí Jesus está vivendo o melhor momento da vida de um casal mas ele sai desse casamento ele vai encontrar com uma mulher que tinha 5 maridos e o que ela estava agora não era marido dela ela estava vivendo o pior momento da sua vida e aqui o amor de Deus se manifesta e aqui o amor de Deus se manifesta nas duas situações Jesus manifesta o seu amor então irmãos o amor de Jesus não te alcançou depois que você consertou sua vida e foi e virou sei lá ganhou um cargo na igreja se fortaleceu se tornou santo não o amor de Jesus te alcançou quando você estava morto lá fora nos seus pecados é interessante porque por um justo até que alguém morre e a graça de Jesus se manifesta nisso porque as vezes a gente fala assim graça é você se colocar na frente de uma bala para tomar um tiro no lugar de alguém não é meramente isso e você se colocar na frente de uma bala por um ente querido por alguém que você gosta a gente até tem coragem mas Jesus se colocou na frente de uma bala dos assassinos do seu próprio filho imagina alguém entra na sua casa mata o seu filho e aí uma outra pessoa aponta a arma para ele e você se coloca na frente da bala pelo assassino que acabou de matar o seu filho foi isso que Deus fez em Jesus ele tomou a condenação daqueles que mataram o seu filho e o próprio Jesus diz pai perdoe-lhes eles não sabem o que fazem é esse perdão é esse amor que está expresso em Jesus porque por um justo até que alguém morreria gente mas o amor de Deus se evidencia o amor de Deus se mostra quando Jesus morreu por nós sendo nós ainda pecadores então Jesus não te ama agora que você está limpinho bonitinho na igreja ele já te amava quando você estava lá fora ele já cuidava da sua vida quando você ainda não servia a ele ele já olhava com olhar de amor para você quando você estava fraco morto quando não havia esperança para você quando nem você se amava Jesus te amou porque lá Isaías 53 a palavra diz que nós olhávamos para ele e dizíamos é aflito ferido de Deus e oprimido aí Isaías escreve contudo eram os nossos pecados que ele estava carregando sabe o que Isaías está dizendo? que a gente olhou para Jesus viu os nossos pecados nele e nem a gente se aceitou a gente viu a nossa natureza pecaminosa porque Jesus carregava os nossos pecados para a cruz e a gente falou assim não presta é aflito ferido de Deus e oprimido a gente viu o nosso espelho quando Jesus carregava os pecados e nem a gente se amou mas ele viu o fruto do penoso trabalho dele e se alegrou porque nem quando você meu irmão se amava ele te amou nem quando você acreditava ele continuou te amando até naquele dia que você falou assim não tem mais jeito eu vou me entregar mesmo para essa vida que eu estou vivendo nesse dia o Senhor te amou e entenda uma coisa depois que você entrega a sua vida para ele e a porta da graça se abre através da fé ele continua te amando no processo tem gente que acha que era mais amado quando tinha mais pecado do que agora ai eu pequei meu Deus do céu agora não tem mais esperança para mim não meu irmão ele continua te amando no meio de seus tropeços ele continua te amando eu lembro quando o Tito nasceu e ai quando ele começou a chorar a pediatra falou assim pai você quer pegar o seu filho no colo quero claro quando eu peguei ele no colo meu filho não tinha feito nada só tinha chorado ele tinha dois minutos de vida ele só tinha chorado e alto o Tito chorou uns 40 minutos quando nasceu até a médica falou meu Deus eu nunca vi uma criança gritar tanto negócio menino quando eu olhei para aquela criança para aquele bebê que não tinha feito nada para mim eu não tinha motivo nenhum para amá-lo porque ele não tinha feito nada por mim eu falei assim eu daria minha vida por ele ai na mesma hora o espírito falou assim esse mesmo sentimento que eu tenho por você eu não te amo porque você faz alguma coisa por mim eu te amo porque você é meu filho a única razão de eu amar o Tito é porque ele é meu filho e a única razão de Deus te amar meu irmão é porque você é filho dele e nada vai mudar isso o filho pródigo vai buscar sua vida lá fora vai correr vai fazer o que ele quiser mas quando ele volta o pai abraça e diz assim meu filho não diz bastardo estranho não quando ele volta o pai diz você se afastou você correu para longe de mim mas a sua identidade você não perdeu você é meu filho então Deus nos ama meu irmão e quando a gente tropeça ai a gente fala perdi a salvação estou morto de novo não meu irmão levanta e o pai vai estender a mão para você e te ajudar a levantar porque imagina quando o Tito estava aprendendo a andar na hora que ele tropeçasse e caísse eu falei olha lá caiu né meu filho mais morreu amor vamos ter que fazer outro filho agora porque esse aqui já não serve mais olha que absurdo mas a gente pensa que Deus faz assim no momento que a gente tropeça a gente pensa que Deus fala não serve mais não vou salvar outro aqui não no momento que a gente tropeça Deus continua nos amando ele fala assim levanta filho vamos lá tenta de novo e ai você vai dar cinco passos vai tropeçar ai Deus vai olhar para você e vai falar assim ah não agora a segunda vez não Deus vai falar levanta filho vai lá tenta de novo e ai você vai conseguir dar dez passos e lá na frente você vai tropeçar ai Deus vai falar assim não agora não ele vai lá vai falar levanta filho tenta de novo e de novo e de novo porque eu sou o mesmo Deus que te amou e que abriu a porta da graça para você e eu continuo te amando nas suas lutas eu continuo te amando nas suas dificuldades eu continuo te amando no processo eu continuo te amando quando você não consegue se libertar desse pecado que você tanto tenta eu continuo te amando quando você tropeça eu continuo te amando no dia que você vacila o meu amor é a única coisa constante na sua vida então o amor de Deus é evidenciado a nós Paulo diz ele mostra o seu amor ele prova o seu amor quando Cristo morreu por nós não quando a gente se santificou mas quando a gente ainda era pecador e aqui é uma clara provocação aos fariseus porque eu não sei se você sabe mas os fariseus eles esperam o Messias até hoje porque eles acreditam que o Messias só virá quando a nação de Israel estiver completamente santificada e eles vão esperar o resto da eternidade porque isso nunca vai acontecer aí Paulo diz não gente o Messias ele já morreu ele não precisou esperar vocês chegarem no nível dele mas ele desceu até o nível de vocês aí Filipenses 2 Paulo escreve ele não teve por usurpação ser igual a Deus antes tornou-se sem reputação humilhou-se a si mesmo tomando forma de servo e sendo fiel até a morte e morte de cruz e eu te digo que a menor dor que o Senhor sentiu foi na cruz porque antes da cruz ele sentiu a dor de ter que ser gerado no ventre de uma mulher pecadora antes da cruz ele sentiu a dor de pisar em um mundo de pecados o Deus totalmente santo antes da cruz ele sentiu a dor de ter que lidar com incredulidades injustiças antes da cruz ele recebeu a dor dos nossos pecados lá no Getsemane quando ele sua sangue ele diz pai afasta de mim esse cálice a maior dor de Jesus não foi a cruz foram os nossos pecados você imagina Jesus recebendo toda a carga emocional espiritual de todos os pecados da humanidade imagina na pior atrocidade que aconteceu na tristeza que isso gerou imagina Jesus agora somando tudo isso no seu próprio corpo então a cruz foi só o resultado mas a pior dor dele foi viver em um mundo de pecados mas ele não fez isso por nada se não pelo amor que ele tem por você porque ele viveria através do tempo no ano de 2023 o meu rosto e o seu rosto aqui hoje servindo a ele adorando a ele entregando o coração para ele querendo ser melhor e viver para ele e ele abriria um sorriso e diria vai valer a pena todo sacrifício toda dor Jesus é a expressão máxima do amor de Deus tem gente que precisa de bênção para entender que é amado Senhor se o Senhor não fizer o milagre eu não acredito que o Senhor me ama Senhor se o Senhor não curar meu parente então o Senhor não me ama não meu irmão você quer ver o amor de Deus olha para Jesus todo o amor de Deus está manifestado na pessoa de Jesus Cristo não são os milagres que provam o teu amor apesar de ele fazer milagres não são as bênçãos que provam o teu amor apesar de ele nos abençoar o que prova o amor de Deus pelo mundo é o seu filho sendo pregado numa cruz por homens e mulheres que viram o rosto para ele todos os dias sendo desamparado pelo seu próprio pai porque Jesus na cruz ele diz por que me desamparaste para que eu e você nunca mais fôssemos desamparados pelo pai a maior expressão do amor de Deus é o Cristo é Jesus é a cruz Deus mostra evidencia o seu amor para conosco que um Deus totalmente santo foi capaz de morrer por homens e mulheres pecadores por uma humanidade que já estava sem esperança morta nos delitos e pecados agora ele vem e ele gera esperança na sua vida e aí olha só como é que Paulo termina logo muito mais agora sendo justificados seremos por eles salvos da ira então quando Deus envia o seu filho ele envia Jesus para nos salvar da própria ira de Deus Jesus envia o seu filho para nos salvar da sua própria ira contra o pecado seremos salvos irmão o maior problema não é o diabo não irmão o diabo também é alvo da ira de Deus ele está lá sofrendo o castigo eterno o maior problema meu irmão que nós teríamos que enfrentar é a ira de um Deus santo contra uma humanidade pecadora aí você ia ver o que é problema só que Deus fala eu vou salvar o povo da minha própria ira enviando meu filho para receber toda a minha ira para que eu e você pudéssemos receber o amor e a bondade dele por isso que Jesus fala afasta de mim esse cálice e aí lá embaixo ele tinha dito para os discípulos tomai do meu cálice ou seja Jesus dá o cálice dele para nós que é o cálice da salvação e toma o cálice da ira de Deus no nosso lugar você quer um amor maior que esse? você sinceramente ainda não se sente amado por esse Deus sinceramente não se sente abraçado por ele só o fato de você estar aqui hoje não é motivo suficiente para você se emocionar diante desse Senhor que te ama tanto e sinceramente isso não é motivo de você renunciar tudo para viver para ele sinceramente isso não é motivo de você querer viver uma vida melhor para talvez servir a esse Deus e se entregar a esse Deus pelo menos um por cento do quanto ele se entregou para você porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais agora estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida porque nós fomos salvos mas nós também estamos sendo salvos todos os dias você precisa ser salvo meu irmão salvo de você mesmo salvo dos seus pensamentos salvo dos seus desejos salvo daquilo que é errado mas você tem vontade de fazer então você foi salvo mas você também está sendo salvo todos os dias e aí todos os dias o amor de Deus te salva olha que lindo não foi uma vez só que o amor de Deus te encontrou todos os dias o amor de Deus te encontra e te salva todos os dias o amor de Deus te salva quando você pensa em acabar com a vida daquele sujeito que te fechou no trânsito aí vem o amor de Deus quando você pensa em fazer algo desonesto em mentir em fazer uma fofoca sobre alguém vem o amor de Deus todos os dias nos salvando todos os dias quando você ouve aquele desaforo daquela pessoa e você já enche o peito para dar uma resposta perfeita aí vem o amor de Deus quantas vezes eu tive a resposta na ponta da língua na mesma hora o Espírito Santo falou comigo assim ama aí eu falei bufei segurei mas o amor de Deus me encontrou ali e eu não sei você mas eu preciso mas eu preciso do amor de Deus todos os dias eu preciso de Jesus todos os dias meu irmão se eu pudesse eu ceava todo dia para lembrar do sacrifício da cruz porque as vezes a gente só lembra da cruz na ceia aí eu vou pedir perdão para todo mundo na ceia meu irmão por mim eu ceava todo dia para me lembrar que um sacrifício foi feito para que eu tivesse vida para me lembrar que alguém sofreu um castigo no meu lugar é ele que garantiu a nossa reconciliação o amor de Deus está plenamente expresso em Cristo não há outra fonte de amor e não há outra forma melhor de expressar esse amor se não através daquilo que Deus já fez por nós na cruz amém